Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, no vídeo de hoje eu quero estar reagindo aqui a esse episódio 9 do anime que eu mais estou gostando de assistir nessa temporada que é o Dr. Stone, ele foi lançado aqui na sexta-feira, né? E hoje é sábado no caso, eu não assisti até agora porque eu queria fazer um react desse, de um episódio pelo menos desse anime porque realmente eu estou gostando muito de estar assistindo, é um anime bem inovador e eu quero estar fazendo esse react com vocês, tá certão? Eu já peço vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, a sua inscrição é muito importante, o sininho está assinado também, o sininho está balangado também, é muito importante Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, né? Assim que você vê, é claro, e minhas redes sociais, meu Facebook e meu Instagram vão estar aí na descrição, tá certão? Sem mais enrolação, bora para esse vídeo Vamos lá, 5 Quem é esse matuto aí, mano? Ah, deve ser aquele cara com a cicatriz no olho A barraquinha deles, ó Oh, caramba, o lame Rapaz, ele está comprando todo mundo Rapaz, isso de rabo Ó Cara, né? Não, não, o cara come qualquer coisa, o cara gordinho, ele come qualquer coisa Ele é direto demais Caramba, ele está comprando todo mundo, cara, gulando, hein? Caramba, ele comprou todo mundo, praticamente todo mundo, velho Chamou todo mundo Caramba, ele fica com uma cara muito de mal, velho Caramba, ele fica com uma cara muito de mal, velho Por causa da cicatriz no olho dele, né? Ele também estava, né? Petrificado Ele fica com uma cicatriz Não, com certeza é sim, pô Porque O Senko não ressuscitou ele Não despetrificou ele Ué Não pode, velho Porque, tipo Só o Senko, né? E o Shishiro que sabe, né? Da fórmula ali A não ser se ele também estava perto ali E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Senko, né? E com E com o Tajon, né? Vamos ver Ah, ele está na mesma escola que ele, né? Esse moleque é muito misterioso, velho Eu seguro Eu seguro Caramba, o que o Senko fez, velho? Cara, ele conseguiu botar todo mundo para trabalhar mesmo Caramba Agora ele consegue fundir esse ferro, velho Realmente ele foi mandado para o Shishiro, né? Ó, conseguiu fundir o ferro Chegou estar borbulhando ali Ó O negócio é moldar aquele ferro ali, né, velho Uma barra de ferro vai moldar como? Na pancada, né? O cara está comparando, velho Olha isso Cara, e Tsukaki O Tsukasa, né? Que é o Shishiro Ele só ia Com certeza ele só ia reunir maluco, né? O que é um harem? Que inocência, velho Caramba, vai fazer um gerador, velho Caramba O cara vai avançar muito, velho Ah, ele não vai botar um... Fazer um para-raio ali, não, vai? O cara vai pegar a energia do raio, quer ver? Ó Nossa, menino está o dente de coelho, velho Viu? O cara está fazendo fio, velho O cara está enganando os caras com a flor, velho Cara, o cara está usando o truque, velho Ih, vai pegar a lança do cara, quer ver? Pegou a lança do cara, velho Nossa, velho Rapaz Não sei não, velho Mas naquela distância ali Eu acho que ele matava todo mundo ali, velho Aquele raio ali, cara Está louco, velho É um raio, cara Mais de 10 mil volts Ou mais, né? Acabou com a lança do cara, olha, velho Virou poeira Ficou em pedra do caramba, velho Virou cinza Caramba, está todo mundo arrebentado, velho De tanto fazer aquele negócio ali, cara Difundir o ferro Cara, por que ele está com a boca assim, velho? Não entendi Ah, eu acho que ele está com alergia, né? Ao verniz, né? Cara, o cara conseguiu fazer um gerador, velho De energia Caramba, o que fizeram com os caras, velho? Cara, ele botaram os caras para gerar o negócio, velho Caramba, ele vai fazer uma lâmpada, velho Nossa, velho Caramba, ele vai fazer uma lâmpada, cara Caramba, velho Nossa, mano Ah, para Se for uma representação Não tem como ver do espaço Uma lâmpada só, não Nossa, velho Que top, mano Caraca, velho Nossa, essa luz é forte, hein Caraca, mano Nossa, velho Nossa, velho Caraca, que episódio top, velho Caraca, velho Os caras fizeram a lâmpada ali praticamente, né Acenderam aquele fiozinho ali Que tem dentro da lâmpada ali Nossa, velho Sem palavras, velho Foi realmente muito bom, velho Então o vídeo é isso aí, galera Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Se inscrever aqui no canal Eu tô postando vídeo aí praticamente diariamente Vocês me ajudam muito quando vocês se inscrevem Dá um trabalho danado fazer Ainda mais esse vídeo assim de hack Eu acho que é o vídeo mais difícil assim pra fazer Porque eu tenho que editar A edição dele é muito complicada Pelo menos pra mim, né Pra mim é muito complicado Por causa do meu computador também Mas é isso aí Então não se esqueça Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui Valeu Fui 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 Fui